Jornal da TV SB Notícias A partir de agora, vem junto conosco, tem o nosso WhatsApp aqui na tela já para você interagir aqui com a nossa redação que é o 99782-4426 Fiquem à vontade, esse é o nosso jornal, vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias Clique no gostei e ative o sininho, compartilhe aqui o nosso programa de hoje Tá bom minha gente? E vamos que vamos Olha, morreu na noite de ontem, Nivaldo José Matete, aos 84 anos José Nivaldo, ele que é muito conhecido aqui em Santa Bárbara do Oeste, o Matete Ele empresta inclusive o seu nome para uma rua que fica ali no Parque Industrial Bandeirantes O novo loteamento, o novo loteamento de empresas ali na região do Santa Rita Então, olha aí, deixa saudades, claro, o velório tem início, já está ocorrendo na verdade o velório E o sepultamento será daqui a pouco ao meio dia e meia no cemitério Campo da Ressurreição Tá bom? Então, você que está aí acompanhando o Jornal da TV SB Notícias Os nossos sentimentos aqui afamiliares do Grande Matete Emprego para Santa Bárbara do Oeste Atenção você aí, está desempregado, você que está esperando aí uma oportunidade de emprego aqui na cidade Em breve, nós teremos aqui no município a instalação de uma rede de atacadista aqui na cidade Então, olha aí, 281 vagas estão abertas Essa loja será implantada aqui às margens da Avenida Santa Bárbara com a Rua da Agricultura As vagas são todas efetivas e abrangem diferentes áreas Como chefe de sessão, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa Auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, açougueiros, auxiliares de açougue Além de outras funções que também incluem oportunidades para as pessoas com deficiência Os interessados devem se cadastrar A gente vai colocar aqui um link para que você possa estar se cadastrando nesse link Que nós estamos postando aí, está aí, expansão, açaí, santabárbaradoeste.gupy.io Está bom? Até o dia 17 de setembro Uma oportunidade para você aí que está desempregado Uma oportunidade que pode te ajudar e muito, muito mesmo Um evento de solidariedade Um evento no sistema, no formato online Que será agora no final do mês aqui em Santa Bárbara do Oeste Ontem teve o lançamento, ontem à tarde o lançamento De mais uma edição do Apai Show aqui de Santa Bárbara do Oeste Que vai contar com o apoio aqui do Grupo Brasil de Comunicação Do SB Notícias, do Brasil Solidário Que é um projeto aqui do Grupo Brasil de Comunicação Que apoia as iniciativas sociais O evento vai contar com a presença do Padre Antônio Maria E também com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Aqui de Santa Bárbara do Oeste Eles vão estar participando de uma live Que será transmitida aqui pelo SB Notícias, tá? Então, o Apai Show Também vai contar com o chá das férias No momento da live você vai poder fazer, retirar esses kits Que já estão sendo comercializados É pela Apai, pelos seus voluntários Que será entregue no dia no sistema Drive Tour, tá? Das 3 da tarde até as 18 horas E também tem as caixinhas solidárias Que o comércio também está aderindo Então, se você tem aí uma loja de bairro Se você tem um comércio aqui no centro da cidade Você pode estar fazendo a adesão dessas caixinhas As caixinhas solidárias E deixar disponível aí Para o troco solidário também Dos clientes que vão depositando aí Nas caixinhas R$1, tá? Ou outro valor também que Toque o seu coração, né? Então, o Apai Show Vem aí, aguardem Um espetáculo de inclusão A essa entidade que faz um trabalho Muito bonito Um trabalho fenomenal Aqui na nossa cidade Com as famílias que mais precisam Tá bom? Quero agradecer aqui a você Que está acompanhando o Jornal da TV SB Notícias Um abraço, sim Um abraço para você que está acompanhando aqui O nosso Jornal Eita! Hoje é quarta-feira Meio de semana Você que está aí Sempre na sintonia Olha, um abraço aqui Para o meu amigo Que está sempre na audiência O Dr. Eliseu Dr. Eliseu Braga Jr. Um abraço para ele Que está acompanhando aqui No centro de Santa Bárbara do Oeste O Antônio também Um abraço ao Antônio Pessoal que está aí Nas redes sociais Acompanhando tanto pelo Facebook Como também É... No YouTube, viu? Olha, em vacinação, hein? Vamos vacinar, meu povo A segunda dose Não esqueça Segunda dose Da vacinação Você que não tomou E ainda É... Já está no prazo E ainda não vacinou Vá até Os três postos de vacinação Para que a gente possa estar É... Aumentando aí O número de imunizados Contra o Covid-19 Aqui em Santa Bárbara do Oeste Olha, eu quero aqui Inclusive É... Ressaltar E registrar Aqui no Jornal da TV SB Notícias De hoje Que vai continuar É... Esse acolhimento Das pessoas Em situação de rua Aqui no município No ginásio Lá da Rua da Batata No Jardim Pérola Então eu quero É... Inclusive É... Registrar aqui hoje É... Esse acolhimento Porque ontem e hoje Né... O dia está frio Está gelado É devido ao vento, né? Está ventando bastante Então essas pessoas É... É um trabalho social Que não tem que ser feito Somente É... Nesse período Há uma preocupação também Pós esse período Como essas pessoas Vão É... Serem assistidas Continuar sendo assistidas Então É... 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 Que a gente É... É... Ressalta Que tem que ter Muita solidariedade, né? Isso o povo barbareste Tem de sobra Solidariedade Pessoas podem fazer Suas doações E cobertores Alimentos, né? Lá no ginásio Na Rua da Batata Onde está sendo feito Esse acolhimento Né... De pessoas Em situação De rua Tá? Bom Estão indo embora Amanhã a gente volta Com mais uma edição Aqui do Jornal Arroz e Campos Rafael Ornagui Um abraço Rafael Rafael Faz uma visita Para o Araújo Rafael Vamos combinar Vamos agendar Para a gente Bater um papo O Rafael Ornagui Grande garoto Baita de um profissional A Shirley Romualdo Leonil Cineres Do Santos Vai Brasil Estamos juntos aí, né? Mexeu com você Mexeu comigo Tchau pessoal E até amanhã Valeu Daqui a pouco No rádio